Sobre o Tempo, uma canção do Paulo Nazaré, eu me lembro muito bem de ter ouvido o disco do Cromb já há algum tempo, já há algum tempo, e do prazer de ouvir, de ouvir algo novo, uma nova linguagem em se tratando daquilo que a gente poderia definir como música cristã contemporânea. E dentre essas músicas desse primeiro disco, que eu acho um disco marcante, essa canção Sobre o Tempo é uma canção que me chamou a atenção, de modo que é muito bom poder dar uma versão pessoal a ela. Quase tudo é temporal Temporal porque está sujeito a um sujeito chamado tempo Que é mais que momento Que não se confessa Pois não sente culpa de nada Não vê minha pressa indisplicente De caminhada Segue a pé passeando Deve ser por isso que demora Parece que está brincando Pensando que não tem hora Quase tudo é temporal Temporal porque está sujeito A um sujeito A um sujeito chamado tempo A um sujeito chamado tempo Que é mais que momento Que não se confessa Que não se confessa Pois não sente culpa de nada Não vê minha pressa Não vê minha pressa indisplicente Temporal Temporal porque está sujeito A um sujeito chamado tempo Que é mais que momento Que é mais que momento Que não se confessa Que não se confessa É bom É bom É bom Amém.